Rio, principal equipamento de monitoramento e controle da cidade, o Centro de Operações Rio Cor volta, a partir desta terça-feira, a ser controlado pela Casa Civil. Desde o início da gestão Crivella, o Cor passou a integrar a Secretaria de Ordem Pública SEUP. Em ato publicado nesta terça-feira no Diário Oficial, o prefeito determinou a mudança e, consequentemente, a exoneração de todos os ocupantes de cargos em comissão e, ou funções gratificadas. Com a mudança, o secretário de Ordem Pública, Paulo Amendola, passa o bastão para o chefe da Casa Civil, Paulo Messina. Desde 13 de julho, a chefia executiva do Cor era ocupada pelo Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiro Rodrigo Bissoli. Esta, no entanto, foi a segunda passagem do oficial à frente do equipamento. O cargo também foi ocupado pelo Tenente-Coronel do Exército Guilherme Sangineto, que denunciou problemas no programa de georreferenciamento e de câmeras desligadas, ao pedir demissão no mês passado. O comissário de Polícia Civil, Marco Landeira, e Alexandre Cardemã, também participaram da dança das cadeiras. Ponto criado para antecipar soluções, alertando os setores responsáveis sobre os riscos e as medidas urgentes em casos de emergências, como chuvas fortes, deslizamentos e acidentes de trânsito, a Prefeitura do Rio decidiu modificar o perfil do Cor e transformá-lo também em braço operacional da segurança.